DJ NK3, moleque é puto bota Essa novinha que dá uma volada, é só te fazer uncia Fica sentada em cima da piroca, 24 horas no dia Vai ser levado a você quando é briga, pra sua puta, pra rodia Vai ser levado a você quando é briga, pra sua puta, pra rodia Vai, piranha do pega Vai, piranha do pega Eu vou passar sarra, vou passar sarra, ando nessa xereca Vai, piranha do pega Eu nunca te amei Vai, piranha do pega Eu nunca te amei 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 Catu, 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 cat